Começou o jogo! Nossa, tá bem fácil! Fora? Fora, tiro de meta! Ok! Trouxe! Já cobrei o tiro! Nossa! Calma, deixa eu fazer minha comemoração. Comemoração! Comemoração! Vamos ao Brasil! Começou, pode começar! Começou! Não! Não! Olha o drible! Olha o drible! Quase que tu me dá um carrinho! Nossa! Pênalti, 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 pênalti! Chegou assim um carrinho em mim, hein? Da aí, hein? Da aqui? Uhum! Gol! Calma! Comemoração! E aí, pênalti, pênalti, pênalti! Eita! 2x0! 2x0 Brasil, tá ligado? Não! Pose! Não! Fora, minha! Tira de mata, vai, chuta! Calma, que eu sou! Bateu! Bateu! Minha! Ah! É a minha! Eu tô batido! Ih! Tira de mata! Não, a gente tem que pegar dele! Tá 2x2! Tá 2x0! Que drible! Tem que... Não! Não! 2x1! Calma, coração! Atenção, não consigo tirar a bola, consegui, traga, carrinho limpo, na bola, 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 na É quartas e finais, vamo ganhar isso aqui, hein? Ê, falta! O cara me jogou no estádio Tem que ser mais 3 pessoas 2 a 1 Tá perdendo de 2 a 1 você Nossa, que drible Substituição, machuquei Machucou? Tá, é... Eu vou... vai, começa a cutucar Deixa eu dar uns oi pros meus fãs, tá? Eu vou dar um oi pra torcida E aí, torcida? Ai, ai, eu vou ter que buscar uma nova pessoa Eu... Médico Quantas pessoas tem que buscar em um jogo? Tá Ela caiu no gramado Então, vamo buscar ela Entra aí Entra aí Deixa eu dirigir Sai daí Sai daí, não! Não! É o médico Ela vai poder jogar? Deixa eu ver Hum... Bah... Cara... Eu acho que você não vai poder jogar, não Você tá com uma lesão, hein? Você vai ter que ficar na reserva Mas, antes, deixa eu dar uma olhada Tá Vamo... vai lá pra reserva Tá Eu... Fica no meu lugar Não! Chama a outra pessoa O técnico vai chamar, calma aí Calma, vamo lá subir pra cá Cê quer ficar na torcida assistindo? Eu vou Tá, fica na torcida Tô na torcida coitada Ela se machucou Mas, eu vou Abre de pro técnico Técnico se machuca O teu time se machucou Ok Ahn Qual é o seu nome? É... Carla? Ok Carla É... 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 Obrigado.